Alerta Profético 6 de junho de 2024 Profecia de um severo terremoto vindo para atingir o domo da rocha em Jerusalém, Israel Bem povo abençoado, chegando a 16 minutos para as 11 da manhã, este é o nosso tempo aqui em Jerusalém Um tempo muito, muito sério mesmo na vida da igreja Hoje, eu vi um terremoto, o Senhor hoje me mostrou um terremoto Que quando eu vim, eu decretei um terremoto que atingiu o domo da rocha e o desmoronou E então, aquele lugar agora estava disponível para Israel construir o seu templo Então, esta é uma hora muito, muito complicada Uma operação muito séria no momento para o Senhor nesta terra Novamente, nesta manhã, o Senhor falou com os seus servos E ele me levou em direção ao Monte Escópolis deste lado E quando eu olhei para a sua cidade santa e o monte do templo, então o terremoto atingiu Quando eu estendi a minha mão assim, atingiu e desmoronou Aquele símbolo de idolatria que está lá agora O domo da rocha e o desmoronou Então, agora havia lugar disponível para Israel construir o seu templo nacional Um tempo muito sério, de fato Mas aquele templo que eles constroem, eu já ouvi Eu os vi oferecendo sacrifícios Os sacrifícios antigos Sacrificando cordeiros e novilhos Então, o Messias vai voltar e é muito impressionante Porque quando o Messias vem naquele templo, ele se torna o templo milenar E entretanto, nós sabemos muito bem como o Messias construirá aquele templo Ele virá na segunda vinda Eu agora já identifiquei o local exato no qual ele vai pôr o seu pé Ele vai pisar o seu pé E um enorme terremoto vai atingir o Monte das Olives E vai dividir um lado para o norte e para o sul E o vale vai abrir e vai esmagar e abrir a porta oriental A porta da misericórdia Então, muito sério, povo abençoado Eu vi um terremoto que vai atingir este lugar Eu vi Elohim, Hashem, ele mesmo voltando Ele me enviou para anunciar que ele vai voltar a sua terra, ao seu povo E ninguém vai destruir Israel Não importa como terrível seja a guerra O Messias está vindo Obrigado Prepare o caminho O Messias está vindo 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 O Messias está vindo